Olá, tudo bem? Você conhece o curso de Licenciatura em História aqui da UFMS? O curso de Licenciatura em História faz parte da Faculdade de Ciências Humanas aqui da cidade universitária em Campo Grande e é um curso que tem duração de quatro anos e forma o estudante na área de Licenciatura, como professor do Ensino Médio ou Ensino Fundamental. Aí você deve estar se perguntando, mas por que cursar História na UFMS? Bom, é simplesmente o curso mais referenciado no Estado, o melhor. Então, a gente está preparado aqui para te receber com professores capacitados em diversas áreas do campo da História e, é claro, nós, veteranos, esperamos vocês para recepcioná-los aqui. Então, vem para a UFMS! Legenda por Sônia Ruberti